Amigos do portal JC 24 horas Nós estamos aqui na rua Fernando Marques Na residência da senhora Carmelita Que tudo indica Segundo a gente pode observar Pelas informações que a gente colheu Que o rapaz que se jogou da ponte na tarde de hoje É o filho dela Nós estamos aqui, nós vamos conversar com ela Dona Carmelita, boa noite Nós estamos aqui para saber desse problema Sobre o filho da senhora Qual é o nome dele? Edmar de Souza Solon Como é que estava a saúde do Edmar nos últimos dias? Não estava boa não Não estava boa porque ele não estava tomando remédio Só tomou enquanto estava lá Depois chegou em Teresina Ainda tomou duas vezes Aí não tomou mais Aí não controlou mesmo Descontrolou mesmo Ele estava em Teresina internado? Era internado No hospital Aureolino? É, mais ou menos Quem estava era mesmo menino Mas em casa O comportamento dele Ah, era impossível Teve um dia que ele bateu Está ali A porta quebrada Bateu Nós chamamos o Samu O Samu veio Chegou O homem já tinha amarrado ele ali dentro do quarto Aí quando chegou Eles chamaram a polícia Não sabe Aí eram as três horas da madrugada Que levou Internou nesse hospital aqui Lá foi internado até no Barão E hoje Domingo Como foi o dia que ele fez? Não, ele já estava Sem falar com ninguém Falava com ninguém Se era em pé todo o tempo Ou era ali fora Ou lá dentro do quarto dele Em pé todo o tempo Só que o menino Foi saber se ele queria comer Mas ele não deu a resposta Mas ele veio Sentou bem aqui E eu fui Botei a comida E ele comeu Quando ele acabou de comer O menino foi Dar o remédio a ele Ele correu Ele já tinha falado Inclusive tentado Contra a própria vida Em outras vezes E nessa hora que ele saiu Ele disse Você quer me dar veneno Eu vou já cair De cima da ponta Mas a medicação Que a família dava Ele ficava pensando Que era veneno Veneno, era Agora só que a gente pensava Que ele estava Deseneração brincando Eu sei Não pensava que ele ia Correndo pra lá Que quando passou um pedaço Ele pegou a moto E botou